Música Machu Picchu é uma cidade da antiga civilização inca, construída no século XV por ordem do imperador Pachacuti, conhecido como um dos mais importantes governantes deste povo. Em 1983, a Unesco declarou o local como Patrimônio Cultural da Humanidade e em 2007, a antiga cidade inca foi considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu significa Velha Montanha e localiza-se na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urumbambá, dentro das fronteiras do Peru. É um local cercado por montanhas, que fica a 2.400 metros de altitude e localiza-se 130 quilômetros da cidade de Cusco, cidade esta que antigamente era a capital do Império Inca. Embora existam registros de que o local era conhecido desde meados do ano 1860, e até mesmo alguns registros que fazem referência a Machu Picchu, oficialmente considera-se que a cidade foi descoberta em 1911 por um historiador norte-americano e professor da Universidade de Yale, chamado Hiram Bigham, que na ocasião estava em uma expedição no Peru em busca de uma antiga capital, na qual os descendentes dos Incas teriam encontrado seu último refúgio. Foi após a chegada de Bigham a Machu Picchu que o local, aos poucos e cada vez mais, se tornou mundialmente conhecido e valorizado. Ele próprio retornou em várias ocasiões para fazer novas explorações e pesquisas. Desde então, o local foi bastante explorado e estudado. Lá foram encontrados diversos achados arqueológicos, objetos tais como facas, vasos, brincos, entre outras coisas que possibilitaram conhecer melhor essa civilização. Muitos desses artefatos encontrados foram enviados para os Estados Unidos, já que era o país em que Hiram Bigham vivia. Essas peças ficaram lá durante muitos anos, até que em 2008 o governo peruano processou a Universidade de Yale, alegando que os objetos deveriam ficar no Peru. A contenda durou por algum tempo, mas em 2010 os Estados Unidos decidiu devolver parte dos artefatos que estavam em sua posse de volta para seus verdadeiros donos latino-americanos. A cidade inca de Machu Picchu possui 530 metros de comprimento e 200 metros de largura. Sua estrutura se divide numa parte agrícola e outra urbana, e essas duas áreas são divididas por um fosso, por uma escadaria e também por um muro. Na época de sua descoberta, havia apenas 30% de sua estrutura original, mas desde este período até os dias de hoje, já houve várias reconstruções. Nas ruínas que ainda estão por lá, encontra-se, na parte urbana, vestígios de locais como casas, praças, cemitérios, santuários, e há também um relógio solar, que no idioma local se chama Intihuatana, que significa lugar onde se amarra o sol. Esse relógio está situado na parte mais alta da cidade, e é considerado um importante ponto sagrado da cidade inca, relacionado com o calendário deste povo. Conforme o movimento do sol, a sombra se projeta em diferentes pontos do artefato. De maneira geral, esse calendário se associava com observações astronômicas, e os incas o usavam para medir a passagem do tempo e também as estações do ano. Este povo tinha um avançado conhecimento no que diz respeito à astronomia. Um outro lugar sagrado, ligado ao contexto religioso, é o Templo do Sol, que é um espaço em formato circular. Esse local era especialmente dedicado ao Deus Solar, divindade dessa civilização, para o qual realizavam-se cerimônias, sacrifícios e oferendas nesse templo. Em geral, os incas prestavam várias homenagens e agradecimentos aos elementos da natureza, que eram muito valorizados por essa civilização e, por isso, haviam vários outros templos, como, por exemplo, o Templo da Lua, o Templo das Três Janelas e o Templo Principal. Já na parte agrícola, há terraços de plantação e ambientes nos quais se armazenavam alimentos. No espaço agrícola, um ponto que chama a atenção é a rocha funerária, que marca a entrada para o cemitério da cidade e, aparentemente, foi feita para ser um santuário. Ela consiste em uma rocha, na qual há alguns degraus entalhados. Em relação às questões funerárias, um aspecto importante é que os incas praticavam a mumificação, e algumas delas foram encontradas por arqueólogos. Mas, além desses pontos citados, há muitos outros lugares interessantes espalhados pelo sítio de Machu Picchu. As ruínas também revelam a grande capacidade dos engenheiros incas. A cidade de Machu Picchu foi construída com pedras, cujo encaixe é incrivelmente preciso. E vemos que elas foram talhadas com perfeição, resultando numa arquitetura belíssima e que foi organizada e esquematizada. Grande parte das pedras usadas na construção original ainda estão firmes e intactas, tendo inclusive resistido a dois grandes terremotos. Acredita-se que alguns pontos da cidade inca eram ornamentados com ouro e prata, mas todas essas peças teriam sido sequeadas. Atualmente, Machu Picchu é um dos pontos turísticos mais visitados do Peru, e também é um dos lugares mais famosos de toda a América Latina, atraindo milhares de visitantes de todo o mundo. Além dos encantos da própria cidade inca, a natureza ao seu redor também se destaca por sua beleza, compondo um cenário realmente inesquecível para todos os seus visitantes. Legenda Adriana Zanotto